O verão trouxe um debate que começou em Xangai e se espalhou pela China. Qual a roupa apropriada para andar no metrô? Tudo começou com a foto de uma mulher em uma estação de metrô usando uma roupa transparente. A foto foi divulgada pela companhia de metrô de Xangai em uma conta em um microblog chinês. Perto da foto, a companhia postou a frase que diz que não é surpresa que as mulheres vestidas assim sejam assediadas. É difícil evitar os pervertidos. E a recomendação? Garotas, por favor, se cubram. Milhares de mulheres reagiram dizendo que estão sendo culpadas por um problema que não é exclusivo da China, o assédio sexual no transporte público. É verão, as meninas precisam usar roupas leves, diz esta usuária do metrô. Esta outra fala que o abuso vai acontecer, não importa o que elas estejam usando. A polêmica se espalhou e gerou até um protesto dentro de uma estação de metrô, algo raro na China. As ativistas carregavam cartazes com a frase, sim ao frescor, não à perversão. Apesar dos protestos, parece que é o metrô que está vencendo a discussão. Uma pesquisa online realizada depois de 48 mil respostas à foto postada pela companhia mostrou que quase 70% concordam que o conselho para vestir roupas mais recatadas ao viajar nos trens é uma questão de bom senso. Música Música